Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia já foi muito bom, né? Teve bastante talo aí no Brasil afora, muito bom. Mas antes de começar aí a dar os palpites, vamos mandar aqui essa alusão aí tradicional. Hoje em especial eu vou mandar um alô por Marcos Catarina lá no Japão. E aí tem uma galerinha lá no Japão lá que tá sempre sintonizada aí no canal. Então um forte abraço aí a todos os brasileiros aí que estão no Japão, que também gostam de jogar no bicho, jogam direto aí no bicho. Forte abraço aí a todos. Um abraço pro Jaime Ferreira, um abraço pro Leandro Paiva, o Amauri Sobral. Um abraço aí pro Pinho Pagodeiro lá do Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Canal aí Os Glebeiros, meu amigo Bira, o Adilson Macedo lá de Alegrete no Rio Grande do Sul. A Carena lá de Jacuiriana, forte abraço. A Maria José, a Expedita Maria, a Maracunha, o Cássio Silva, o Cecílio Mendes, o Rafael Lopes, forte abraço. O Canal Ganhar Sempre aí na Loto Fácil. O Samuca Silva lá de Macapá, o Egnaldo Ferreira lá da Paraíba, o Boaventura Pereira, forte abraço. O Rafael e a Débora, forte abraço aí. Um abraço aí pra Rosa Furlan, forte abraço. Tá aí, essa aí é a galera que tá sempre aí sintonizada conosco no canal. Então hoje, o dia foi muito bom aí, acertamos também uma centena aí hoje, né? 0,50, muita gente encheu o talo aí na 0,50. Isso é bom demais. São Paulo aí deu porco, galo, foi bom. Aqui também deu porco, deu galo, deu a borboleta, muita gente acertou o terno. Então hoje o dia foi ótimo. Então amanhã, dia 14 de fevereiro de 2017, é o dia do gato, é o dia do cavalo e também o dia da borboleta. E aquele gatinho que nós fizemos no vídeo, vamos ver se amanhã nós chama o gato na cabeça, não é isso? Bom, então ó, começando aqui na loteria local, deu borboleta na cabeça, que é o bicho do dia. Então a loteria local foi boa aqui, deu borboleta, deu gato, deu cavalo, deu cachorro e deu peru. Então foi bom, o resultado aqui também foi bom, muita gente ganhou, isso aqui é importante. Então a 2214 dá a 241 do cavalo. No terceiro prêmio deu 454, que dá a 544 do cavalo. Lá no quinto prêmio deu a 519, que dá a 915 da borboleta. Na matinê do Rio, destaque aí na 194, que dá a 914 da borboleta. E no sétimo prêmio é a 451, que dá a 514 da borboleta. Às 14 horas, destaque de novo aí, olha só, aqui deu 519, lá no Rio deu 591. Então, 915, ficou forte. Forte abraço para o meu grande amigo Luiz Vassouras, né? Meu grande amigo Aroberto. Aroberto tá de zóia no peru, né? 179, vamos torcer pela vinda, Aroberto. Aqui nas 18 horas, 645, que dá a 654 do gato. No sétimo prêmio é 554, toma 455, beleza? E na coruja, destaque aí no terceiro prêmio, na 558, que dá a 855 do gato. E lá no quinto prêmio deu a 133, que dá a 313. Aliás, hoje nós temos um palpite aí pra galera, no 1313, né? Nas 18 horas, aí veio 1314, bateu na trave, né? Tá igual eu, mas o Hildo, né? Só trave. Tá bom. Então amanhã, dia 14, as dezenas dominantes são o 14, o 41, o 11 e o 44. Os bichos do dia, gato, cavalo, borboleta e o burro. A dupla do dia, gato e cavalo. Terno do dia, gato, cavalo e borboleta. Algumas milhares boas aí pra jogar invertido amanhã, ó. 1, 4, 4, 1, a 1313, a 1515. E duas boas do gato aí, eu botei a 1, tudo 5 e a 4, 4, 5, 5. Algumas centenas boas aí pra amanhã, ó. Algumas milhares boas aí pra amanhã, ó. Algumas ternos de grupo ao terceiro boas aí pra amanhã, ó. Lembrando o seguinte, você que está assistindo os vídeos agora, não deixe de fazer o seu comentário lá no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Muito importante você dar o seu joinha. Ajuda bem aí, ok? Algumas duplas boas aí pra amanhã, ó. Alguns duques de dezena bons aí. Ah, hoje nós acertamos o duque também, né? Acertamos o duque aí também, 14 e o 5, 0, né? Bom, alguns ternos bons aí pra amanhã, ó. Hoje já foi bem melhor do que ontem, né? Mas, forte abraço aí pro meu grande parceiro aí, Elmo. Que, ele tinha, hoje eu estava vendo o vídeo daí, ele tinha dado o palpite do coelho. E o coelho veio, né? Como diz ele, vitória, né? Forte abraço. Grande abraço aí também pro meu grande amigo, Marcosinho. Estava vendo o vídeo do Marcosinho, hoje eu ri demais da conta. Marcosinho com um beiço que sai de barra. Com o zói mole, parecendo que estava melado, de tanto tomate ou tchuca. E sonhando, e o livro dele faz sucesso. O livro da vovó do Marcosinho, é o bicho. Forte abraço aí, Marcosinho. Grande parceiro. Isso aí, ó. E eu, meu grande amigo Elmo, aí, ó. Na hora que gostou aí do forrozão que nós fizemos lá em Rio Novo, na hora que quiser, é só vir aí com a família no final de semana. que nós vamos lá pra roça e, ó, tchuca, churrasco e música. Quero ver se você é bom na viola mesmo. Vamos deixar você cantar à vontade. Então, alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. O gato, o cavalo, a borboleta, o jacaré, o galo, o burro, a cobra, o cachorro, o leão e o camelo. Ah, eu tava esquecendo de falar também, eu tava vendo o vídeo do Marcosinho hoje, e ele falou no urso. O sonho dele tinha urso. Ele deu urso. Aliás, tá vindo urso à vontade. Nossa, o calor de Deus vindo urso. Mas tá bom. Então, ó, forte abraço aí a todos aí, ó. Boa sorte!